A obra de reestruturação da Avenida Tancredo Neves, o trânsito continua com alterações. Como é que está a obra, como é que está o andamento, quem está lá ao vivo? Agora é a repórter Luciana Góes. E aí, Luciana, é muita confusão no trânsito aí, a gente vê que está em meia pista agora, né, nesse momento que é horário de pico, né, Luciana? Oi, Fábio, lá todos novamente. Exatamente, exatamente. Na obra, ela sempre vai acontecer em meia pista, justamente para que o fluxo, ele acabe continuando. E a gente já percebe aqui, realmente, uma movimentação intensa. Esse horário, muita gente indo para o trabalho, indo para a escola, então, realmente, o fluxo, ele acaba aumentando. E aí, o que a gente pede é a atenção, realmente, dos condutores. Enquanto estávamos aqui, inclusive, houve uma colisão, justamente por conta dessa pressa, né, os dois veículos ali acabaram colidindo, mas, felizmente, nenhum ferimento, só danos materiais. E, justamente, para evitar esse estresse e toda essa confusão, os condutores precisam ficar em alerta. E a obra continua avançando. Por isso, hoje, um novo trecho vai ser iniciado já ali na Avenida Marechal Rondô, naquelas imediações até o Jabotiano. Por isso, a gente conversa agora com o Tiago Alcântara, que é diretor de transporte de trânsito da SMTT. Bom dia, Tiago. A obra avançando e é preciso mais atenção ainda, né? Bom dia, como nós divulgamos, a obra sempre vai fluir, deixando uma faixa livre para a circulação dos veículos, ou seja, meia pista, né, e os condutores, além das rotas alternativas que inicialmente foram divulgadas, também orientamos que precisa ter bastante atenção, programação, sair com antecedência. Se necessita transitar pela Avenida Tancredo Neves, nesse trecho em que está a frente de trabalho da obra, são máquinas na pista, homens na pista, por mais que esteja devidamente sinalizada, é necessário bastante atenção em relação a esse canteiro de obras que ocorre aqui na Avenida Tancredo Neves. Além disso, o trânsito fica lento, os condutores têm que redobrar a atenção, evitando, assim, essas colisões. E a Avenida, ela é a maior extensão aqui da capital, inclusive passa por 10 bairros, então a gente realmente reconhece essa importância da Avenida para a mobilidade urbana. E por conta disso, a obra foi dividida em pequenas etapas, justamente para que esse fluxo, ele acabe acontecendo, né? Sim, o planejamento de execução da obra são trechos, né, discutidos entre a EMURB, a empresa contratada e a SMTT, garantindo a mobilidade, segurança, né, e viabilizando também uma frente de trabalho para que a obra possa ter um ritmo necessário para poder adiantar o serviço de execução. Tivemos umas chuvas que afetaram um pouco a execução da pavimentação, do recapiamento, né, do asfalto, e, entretanto, a obra segue no ritmo conforme foi programado e divulgamos que hoje a execução, além desse trecho que está sendo finalizado para já ser liberado na circulação em todas as faixas, é o trecho em meia pista da Avenida das Imediações da Marechal Rondô. Então, dependendo de onde esse condutor esteja, principalmente os condutores que vêm de socorro, né, da zona norte de Aracaju, que buscam, é, é, seguir o caminho para a Avenida do Neves, com destino, é, Atalaia, ou, ao centro da cidade, enfim, eles têm as outras alternativas, como a Avenida Maranhão, a Avenida Maracaju, né, é, para poder fazer essa rota alternativa, utilizar essa rota alternativa, evitando, assim, é, é, transitar pela Avenida, é, é, transitar pela Avenida, é, transitar pela Avenida de Obra. Entretanto, é dizer o seguinte, que os condutores, a população pode, é, passar, se houver essa necessidade, agora, com bastante atenção, com a programação, evitando, assim, a, é, é, as colisões, com a atenção, é, é, fundamental, retornar a atenção, passando pelo trecho de obras, vou, é, 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 ressaltar, são máquinas pesadas na pista, homens trabalhando, toda a atenção, é, boa para, é, evitar acidentes. E a gente também tem relação aos pedestres, né, a gente sabe, tem que ter esse respeito, porque a gente tem que atravessar para vocês, por aqui, na região, e, Thiago, para a gente, nós vamos, um transporte coletivo, né, normalizou, ainda permanece com alguma mudança? Então, é, é, o transporte coletivo, ele está normalizando, né, por conta desse avanço da obra, ou seja, as intervenções que afetavam algumas linhas, elas já ocorreram, nesses primeiros dias de trabalho, e sempre avisando que a população, ela busca as informações, é, sobre essas linhas, com os terminais, nos canais de comunicação da Prefeitura, da SMTT, e também com os motoristas, é fundamental que a população busque essas informações e acompanhar os terminais e com os motoristas. Muito obrigada pela sua participação, Thiago, ótimo dia, com isso, você contou que vai passar para mim, pode passar, mas tenha paciência, com respeito ao trânsito, porque realmente, obra é assim, né, acaba trazendo, realmente, o povo de transformo é normal, e por isso a gente pede a atenção redobrada aos condutores. É você, Fábio. Ok, Luciana, obrigado, a gente está acompanhando sempre o mandamento dessa obra, porque ela impacta o trânsito de praticamente toda a cidade de Aracaju, das pessoas que estão vindo do interior, das pessoas que vêm de São Cristóvão, de Socorro, então é sempre importante estar atualizando as informações, para gerar menos transtorno para a população. O Radamés respondeu aqui, viu, Dilton, isso vai ser 2 a 1 para o Confiança. Felipe Bota, um abraço para você.